E aí manos da quebrada da veja, depois de passar o domingo e a segunda chorando, e tentando me matar por diversas vezes, está de volta a copa do mundo, e também o placar da zoeira. É hoje que a população do Brasil diminui para 34 habitantes, porque a grande maioria vai morrer do coração. Chegamos na parte crítica da copa, com a semifinal entre Brasil e Alemanha. Tá todo mundo em choque triste, porque o nosso menino Neymar, que foi cruelmente agredido pelo Zuninga safado, não vai jogar mais a copa. O Zuninga virou o inimigo número 1 do Brasil. O Zuninga terrorista, fez um atentado ao futebol brasileiro. Agora o esquema é torcer para a seleção entrar com espírito guerreiro, e jogar pelo menino Neymar Kessin, e muito mais por nós, que pagamos mil reais para assistir 90 minutos de futebol no estádio padrão FIFA. A seleção da Alemanha, vai jogar com a camisa do Flamengo. Ou seja, existe uma grande possibilidade do juiz se confundir e roubar para a Alemanha achando que é o Flamengo. Mas acho que isso não vai interferir nada, até porque se a Alemanha jogasse igual o Flamengo, eles seriam rebaixados na copa. Tem uma péssima notícia pra vocês. No videogame a Alemanha abriu o placar logo no começo do jogo com o Close. Vai ser muito deprê a Alemanha eliminar o Brasil, com o gol do Close batido o recorde do Ronaldo Fenômeno. Mas não levem em consideração esse gol sofrido, porque eu tava coçando o nariz e larguei o controle. Erro meu. Desculpa pelo vacilo. No primeiro tempo inteiro, o Brasil não vai conseguir fazer o gol de empate. Nesse momento todo mundo vai começar a pedir pra Jesus Pro Brasil empatar logo o jogo. Não vai mais existir brasileiro ateu na partida inteira. KKK. Mas no segundo tempo, finalmente o Brasil vai empatar o jogo, pra dar esperanças pra nossa torcida. Hulk vai ser o autor de tal façanha. Reparem que o Hulk chutou errado. Só assim pra ele fazer gol mesmo. Se ele tivesse acertado o chute, ele teria isolado a bola. E pra deixar todo mundo do lado, o jogo vai acabar empatado e vai pra prorrogação. Prorrogação. Seria uma pena se a gente dependesse do Fred e do Joe pra se classificar. Que tristeza. Os dois tempos da prorrogação, vai ser um misto de medo e de sono. Medo de ser eliminado, e sono, porque não vai acontecer porcaria nenhuma durante os dois tempos. No fim do segundo tempo da prorrogação, o juiz vai levantar a plaquinha de acréscimo. Até o Brasil virar. O Brasil vai pro ataque, como se não houvesse o amanhã pra evitar mais uma penalidade nessa copa. Aí vai brilhar a estrela do reserva, que entrou no segundo tempo. Hernanes, o profeta, vai ser o nome do jogo e da classificação do Brasil. Quem precisa de Neymar, quando se tem Hernanes, o iniesta brasileiro, o Messi sem vomitar, o Cristiano Ronaldo com caspa. E assim vai ser a nossa classificação pra grande final da Copa do Mundo. É como diz aquela música do Racionais. Fé em Deus que ele é justo. Irmão, nunca se esqueça. Podpac é nóis. Vamos ser campeão dessa copa, com ou sem Neymar. Se tudo der certo, o cheque já caiu, e a copa já tá comprada pra nós. KKK. E que venham os argentinos, que vão pra final tomar uma surra da gente. Ficamos por aqui com mais um placar da zoeira. Amanhã estaremos de volta, com o que realmente acontecer no jogo entre Brasil e Alemanha. E a previsão do jogo entre Argentina e Holanda. Tamo junto molecada. E tos. Tchau, tchau.